Ah, você se lembra James Dean Algumas coisas vão ser sempre assim Duram a vida toda E a gente carrega nos ombros Por um caminho sem fim Um gosto amargo que fica daquele momento Que a gente não viveu De tudo que a gente lembra que perdeu E nunca mais vai achar Porque o filme tem hora pra acabar Ah, James Dean Por que leva o amor tão sério assim? Ah, James Dean Algumas coisas vão ser sempre assim A você se lembra James Dean Algumas coisas vão ser sempre assim Duram a vida toda E a gente carrega E a gente carrega nos ombros Por um caminho sem fim Um gosto amargo que fica daquele momento Que a gente carrega nos ombros Que a gente não viveu De tudo que a gente não viveu De tudo que a gente lembra que perdeu E a gente carrega nos ombros 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 A CIDADE NO BRASIL